Há algumas coisas impressionantes na vida, não é? E uma delas é o aprendizado. Eu aprendi uma coisa. Se a gente pode fazer... Se a gente puder fazer o programa da noite, em 40 minutos, é melhor não fazê-lo em uma hora. Porque todo mundo tem que trabalhar. O único que não tem que trabalhar aqui sou eu, viu, Gui? Deve ter mais uns três aposentados como eu, não é? Então, é assim, vou fazer um combinado com vocês aqui. Nós vamos fazer assim tudo, apenas supra-sumo das coisas, para não fazer nada longo, para que todos possam descansar bem, trabalhar bem, e amanhã estarem aqui de volta. Combinado? Está bom assim, pastor? Não mando nada. Sou seu empregado aqui. Sou empregado de vocês. É... Eu tive um dia muito gostoso. O pastor está me tratando bem. Vocês também me acariciam muito. Eu acho que eu vou chegar no final, assim, a um meio quilo mais forte do que eu já estou, de tanta alegria. Obrigado pelo carinho, viu, gente? Isso aqui é uma coisa... É uma coisa boa para a gente, sabia? A gente se sentir bem, se sentir à vontade. É até melhor para a gente falar. Obrigado a todos. Nós já vimos que a Páscoa, ela tem a ver com a passagem do anjo para destruir os primogênitos do Egito, tanto de homens quanto de animais. Nas casas onde havia sangue na porta, o anjo não entrou. Mas o Pessá, a Páscoa, significa também a passagem do Senhor Jesus aqui no planeta Terra, como Deus homem para nos salvar. Mas significa um pouco mais do que isso. Significa a passagem do Senhor Jesus na nossa vida. E quando Ele passa na nossa vida, Ele coloca sobre nós o Seu sangue, e onde está o sangue de Jesus, não há destruição. E quando eu falo que nós estamos salvos em Jesus, é porque Jesus colocou o Seu sangue em nós. E quando nós somos apresentados diante do Pai, no juízo, é o sangue do Senhor Jesus que conta. Não é você, não sou eu. Porque o Senhor fala assim, por este aqui, eu também dei a minha vida. E Ele aceitou. E aí o Pai aceita. Então, dia desses, o Pai vai nos receber na glória, e vai nos abraçar. E aquilo que o Pai falou no dia que você foi batizado, mas você não escutou, porque a gente não consegue escutar. Porque no dia que você foi batizado, Ele falou, esse é um filho amado em quem eu tenho prazer. Essa é uma filha amada em quem eu tenho prazer. A mesma coisa que Ele falou para o seu filho. Quando você chegar na eternidade, Ele vai falar isso. E aí você vai escutar. E você vai poder abraçar o Pai. Amém? A segunda festa, ela tem a ver com os pães asmos. Os pães asmos, eles representam uma porção de coisas, mas, a princípio, eles representam o período do cativeiro. Agora, há uns significados nessa festa, que, aliás, são sete as festas, e são sete os sábados cerimoniais, mas nem todos os dias de festa eram sábados cerimoniais, porque há duas festas onde não era considerado como sábado cerimonial. E há outras duas, das cinco que sobram, onde há dois sábados cerimoniais, porque as festas duravam uma semana, essas duas especiais. Na festa dos pães asmos, por exemplo, que durava sete dias, nós tínhamos dois sábados cerimoniais, o primeiro e o segundo. O primeiro e o último sábados eram cerimoniais. A maioria dos teólogos entende que, quando um sábado cerimonial caía num sábado semanal, porque todo sábado semanal, era observado pelo povo de Deus, como ainda o é hoje, em dia, ok? Quando o sábado cerimonial, que caía em qualquer dia da semana, inclusive, podia cair no sábado, quando caía num sábado, alguns teólogos concordam em dizer que, quando a Bíblia usa a expressão grande era o dia daquele sábado, conforme está em João, é porque era um sábado sétimo dia e caía nesse sábado do sétimo dia um sábado cerimonial. Nem todos os teólogos concordam com isso, mas não faz diferença. O importante é que, quando Jesus deu a sua vida, naquela sexta-feira, começava um sábado, e a Bíblia chama aquele sábado de grande sábado, era grande o dia daquele sábado, e o Senhor passou no descanso no sepulcro. Os pães asmos, eles representam também o descanso do Senhor Jesus no dia do sábado no sepulcro. Por quê? Porque dizem que um pão sem fermento é sem graça. Eu não sei se é verdade. Porque eu como os dois, o com e o sem. E eu sou fã de pão, como bom italiano. E fiz uma viagem pela Europa, eu comi muito pão. E num dos países lá, em qualquer lugar que se comesse o pão, era uma delícia. É uma tristeza para a gente, porque só de sentir aquele cheirinho, a gente já engorda. Mas o pão sem fermento, ele tem algumas características. Ele não estraga. Ele não cria mofo. Interessante, não é? Mas sabem também o que significa pães asmos? Significa uma vida sem hipocrisia. Isso ninguém gosta de ouvir. Mas é a verdade. E a verdade, quando dita com carinho, com amor e com jeito, ela não machuca ninguém. Então veja, a Páscoa, um dia festivo, logo em seguida, um dia de tristeza. Enquanto o Senhor Jesus estava no túmulo, você consegue imaginar a tristeza dos discípulos? Muita tristeza. Muita tristeza. Na nossa vida aqui, a gente poderia dizer o seguinte, irmãos. Estas sete festas do Antigo Testamento, que nós podemos chamar do que quisermos, mas a Bíblia as chama de as festas do Senhor. Do Senhor. E eu sou muito fã da Bíblia e o que ela diz é o que me interessa. O que os teólogos dizem, eu leio e entra por um lado, sai pelo outro. Agora, o que a Bíblia diz, eu leio e entra e fica. Então, são festas do Senhor. Essas festas, elas representam também toda a história. Três delas aconteciam no começo da primavera e depois uma outra a do Pentecostes quase que no final da primavera. No verão não tinha festa. No outono tinha mais três e no inverno não tinha. E se a gente quiser, dá para pensar o seguinte, bom, pode representar a primeira vinda de Cristo, primavera. Verão não tinha festa, pode representar o período da Idade Escura, aquele período de sofrimento do povo de Deus. No outono, a volta do Senhor. E depois, no inverno, um período em que a terra ficará desolada. Porque o inverno é um período de desolação. Então, a gente pode interpretar de muitas maneiras, mas podemos entender que as festas, elas também podem representar a nossa vida individual. E em qual delas você estaria se elas representassem a sua vida individual? Que tal? O importante é que todo esse cerimonial, ele apontava para uma pessoa. E às vezes a gente fica discutindo as coisas. E eu falei no sábado aqui, não sei se foi ontem à tarde, ontem de manhã, que a gente não deveria ficar discutindo certas coisas, sabe? Porque a gente perde tempo e perde amigos. Sabia? Nós deveríamos pensar no Senhor Jesus. E eu vou dizer para vocês que nestes anos, servindo ao Senhor Jesus, o pastor Jefferson me conhece há muito tempo, tanto que a filhinha dele me chamava de vovô pastoristina. É bem assim, não é, pastor Jefferson? É um amor que a gente tem por eles, um amor grande, não é? Nesses anos todos, eu tenho entendido que a salvação é uma questão de relacionamento com Jesus. Por exemplo, nós fomos criados com uma ideia de que a igreja tem que ser isso aqui, um falando e todo mundo escutando. Mas a igreja pode ser outra coisa. não precisa ser essa tradição aqui. Nós poderíamos estar assentados num círculo, lendo um trecho e perguntando e respondendo e conversando. Ok? Então, os invólucros, às vezes, eles atrapalham. Não estou dizendo que está errado, está ok? Porque senão alguém pode sair daqui e falar assim, pastoristina é uma herege. Eu não sou, eu sou um biblicista. Eu conheço as 28 doutrinas e eu as prego. Eu sou um pastor dessa igreja e quero ser-lo até o final, até Jesus voltar. Mas eu acho que nós teríamos que pensar que o importante de tudo da nossa convicção religiosa é a pessoa de Jesus. Porque quando nós começamos a discutir coisas e pessoas, nós estamos errados. Nós temos que pensar na eternidade, no céu, na pessoa de Jesus. e eu vou contar para vocês um negócio que aconteceu agora tem uns poucos meses, não tem um ano. Eu estava para ir ungir um cidadão da minha igreja, jovem, 40 anos, menino, câncer no pâncreas. Quantos você conhece que foram curados de câncer no pâncreas? Não é um milagre? É milagre. Tem gente aí da área médica, não tem? É milagre, não é? E ele foi operado no AC Camargo e eu fui lá ungí-lo. Amigo, querido, membro da igreja, oficial da igreja. E o que eu vou falar aqui não é porque eu quero que alguém me dê o que eu vou falar, porque eu não quero. Eu sempre quis ter uma BMW. É verdade. Eu sou fã de BMW. Tem outros carros que são muito melhores que BMW. Mas eu gosto, é uma coisa da juventude, meu irmão teve uma, eu viajei, adorei e tudo. Adorei, adorar é gostar muito, não é se ajoelhar, não, tá? No meu vocabulário, não é? E naquela madrugada em que no dia seguinte eu ia ungir o Douglas, ele se chama Douglas Estopasole. alguém que estudou no IAE na década de 80 deve ter conhecido José Estopasole, pai desse Douglas. E aí eu tive um sonho, é engraçado, não é? E eu não sou de sonhar toda noite, é muito raro sonhar, mesmo porque eu durmo pouco, quem dorme pouco não tem tempo para sonhar. Deus apareceu, o Senhor Jesus apareceu, mas eu não vi. mas no sonho ele falou assim, você vai se aposentar, o que é que você quer ganhar de presente? Que tal? Porque um pastor que se aposenta, ele merece um baita de um presente, viu gente? Vocês pensam que a nossa vida é só vir aqui falar com vocês e não é. Quem vive pertinho da gente sabe como é que é a nossa vida. Todos os problemas vêm parar em nós e nós não temos com quem compartilhar, de verdade não tem. Sabia? E há coisas que nós sabemos que nem nossa esposa sabe e querendo ou não isso é um peso. Devia ser um trabalho de insalubridade o pastor, devia aposentar com menos idade inclusive, porque é uma coisa assim que ninguém carrega o fardo que o pastor carrega. E sabe qual é a primeira coisa que me veio na cabeça a hora que o Senhor falou assim, o que é que você quer ganhar de presente de jubilação? alguém pode adivinhar o que veio na cabeça? A BMW e eu queria uma 535. Ele que me ensinou essas coisas, porque eu só sei que tem 320, 325, X1, essas coisas aí. Ele que me explicou ontem que o motor é o que vem daqueles números lá. Por isso que é bom ter filho assim, né? Mas na hora que me veio na mente o que é que você quer ganhar de presente de jubilação? e veio a BMW, eu lembrei do Douglas. Três filhas, duas adolescentes, uma moça, e eu falei assim, eu quero que o Senhor me dê o presente que o Senhor cure o Douglas. Se eu tiver condições, amanhã eu mostro a foto dele para vocês, tá? Vamos ver se eu consigo achar. eu fui lá fazer a unção dele, levei os meus dois associados, o Henrique e o Robson, a esposa dele estava sentada assim, meio deitada numa cadeira assim, reclinada, e ele magrelinho em cima da cama com os aparelhos, e eu falei para a esposa dele assim, eu estou com o sentimento de que Deus vai curar o seu marido. Só isso. Nós lemos a Bíblia, ungimos ele. Menos de um mês depois, ele saiu do hospital, foi para casa, voltou para o hospital para fazer aqueles exames pós-operatório, aquela coisa toda. Os médicos tinham dificuldade de achar o que tiraram dele. Incrível. E no começo da minha semana lá no NASP, ele foi à frente, inteirão, já tinha se recuperado, não estava mais só pele e osso, ele falou mais ou menos assim, eu tinha um câncer no pâncreas, esse meu amigo aqui foi lá e orou por mim, e eu estou aqui agora. só isso ele falou. No meu relacionamento com Deus, eu descobri o seguinte, que Deus está disposto a fazer certas coisas, não vou dizer todas, mas certas coisas, aquelas que estão ligadas a você. Sabe aquelas coisas que às vezes a gente pensa assim que não tem solução? mesmo aquelas Deus está disposto a resolver para nós. Se nós confiarmos nele, se formos humildes, ele curou Douglas, não foi porque eu pedi, porque ele é bom, porque ele é Deus, porque eu não mereço isso, eu não mereço. Claro que eu trabalhei para a igreja, são 38 anos servindo a igreja, 35 como pastor, e eu sempre fui fiel e leal, à igreja, a Deus, aos meus superiores, aos meus amigos, mas não é por isso, eu não mereço, mas Deus é bom. Como que eu sei que Deus é bom? Eu sei que Deus é bom, porque a festa dos pães asmos, ela tem a ver com um Deus, que é o Deus criador do céu e da terra, de todo o universo, com um Deus que se sujeitou a passar um período no túmulo. E olha, eu não sei se você pensa como eu, acho que pensa. Pode haver uma exceção a essa regra, mas nenhum de nós quer morrer. Nós não queremos enfrentar o túmulo, não queremos, mas o Senhor Jesus o enfrentou, por amor, para poder dizer para você assim, olha, aquilo que mais mete medo em você, eu já venci. perceba o que eu estou dizendo, quero que você entenda o que eu estou dizendo, é exatamente o que eu estou dizendo, eu estou dizendo o seguinte, aquilo que mais incomoda o ser humano, o que mais incomoda o ser humano, o Senhor Jesus já venceu. quando ele diz assim, João 16, 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. a vitória do Senhor Jesus, os discípulos quando viveram assim, em pessoa, viveram realmente os pães asmos, com aquele sofrimento de saber que Jesus estava no túmulo, eles não entendiam isso, mas você e eu podemos entender hoje. E o Senhor Jesus venceu, venceu no deserto, está escrito, está escrito, está escrito, venceu no jardim, onde ele transpirou gotas de sangue, venceu na cruz, venceu na sepultura, amém? Todas essas vitórias de Cristo, elas não terão nenhum efeito sobre você, se Jesus não vencer no seu coração. O Senhor quer escrever no seu coração. E o profeta diz assim, que ele vai escrever, pertence ao Senhor. Já viram lá no profeta? Está escrito isso. Deus quer escrever no meu coração, tatuar no meu coração, pertence ao Senhor. E se pertence ao Senhor, o inimigo não tem poder, Vocês lembram da história de Balaão? Ele consultou Deus e Deus falou assim, não vá com eles, porque ninguém pode amaldiçoar aquele que eu abençoei. E depois Balaão teimou e mesmo assim não conseguiu amaldiçoar. Deus quer escrever hoje, no seu e no meu coração, pertence ao Senhor. Senhor. Simplesmente assim. Lembro de uma vez que eu estava pregando numa igreja lá em São Paulo, acho que era uma igreja de uns 300 membros, mais ou menos, e eu estava falando sobre salvação. e um indivíduo levantou a mão e normalmente a gente não dá oportunidade para a pessoa falar, não é? Naquele dia eu estava de bom humor, porque normalmente eu estou sempre de bom humor, e eu deixei ele falar, e ele me deu uma espetada assim, sabe? Ele falou bem assim, Astoestina, o Senhor faz a salvação parecer muito fácil. E eu percebi que aquilo era para me agulhar, não é? Eu respirei fundo e a gente tem que ter muita paciência, tem que ter calma, porque tratar com o povo de Deus é tratar com os filhos e as filhas de Deus. E vocês que são pais sabem muito bem que os filhos não são todos iguais. Os filhos são diferentes. E às vezes numa família onde pai e mãe são pessoas excepcionais e que criam vários filhos todos com o mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma orientação, às vezes sai um que é diferente e que dá trabalho. E depois de respirar fundo, eu olhei para o irmão e disse assim, obrigado pela sua contribuição, mas eu preciso lhe informar o seguinte, eu gostaria de saber fazer a salvação parecer muito mais fácil ainda. porque a salvação ela não depende de mim porque se ela dependesse de mim Davi, eu nunca seria salvo. A salvação não depende de você porque se ela dependesse de você você nunca seria salva, você nunca seria salvo, nunca. A salvação depende de Jesus, aquele que passou o sábado lá no túmulo Pães Asmos. E quando eu o aceito, eu deixo de ser um problema meu e eu passo a ser um problema dele, é a solução dele. Deus abençoe você que veio aqui hoje. Se Deus permitir, todas as noites será mais ou menos assim, curtinho, gostoso, porque a igreja tem que ser um lugar onde você se sente bem. amado, abençoado, você não vai apanhar aqui, você vai ser paparicado todas as noites. Estava pensando aqui em oração enquanto eles estavam cantando, há pessoas que pensam que Deus nos quer para cobrar alguma coisa. Deus nos quer não é para cobrar alguma coisa, não. Ele nos quer para nos dar alguma coisa. E é muita coisa que Ele quer dar, viu? Amanhã nós vamos conversar sobre as primícias, que é a terceira festa. Ok? Feche os seus olhos. Senhor, Senhor, obrigado porque a Tua Palavra tem poder. E nós entendemos, como ela própria diz, que tudo que foi escrito foi escrito para o nosso ensino. E quantas coisas nós podemos aprender da Tua Palavra. quero te agradecer por todos esses amados e amadas que vieram aqui hoje de noite. Para alguns não é fácil vir, mas estão aqui. Que recebam bênçãos, Pai querido. Que todos recebam bênçãos. Que sintam prazer por terem estado na Tua companhia, na Tua igreja, na Tua presença. Nós queremos descansar essa noite, muitos irão trabalhar à noite, amanhã, mas amanhã de noite nós queremos estar aqui outra vez. Que nós estamos entendendo que estamos vivendo os últimos dias da história desse mundo. E mais do que nunca nós precisamos ligar o nosso radar espiritual. Ele tem que estar ligado e em pleno funcionamento. Porque em breve o Senhor Jesus virá. Permita que naquele grande e glorioso dia nenhum de nós falte, mas que nós estejamos lá. Ensina-nos a ter a verdadeira comunhão com o Senhor. E por favor, vai conosco agora, manda os anjos conosco e permita em Tua bondade que nós tenhamos alegria da Tua presença em cada instante da nossa vida. Nós oramos agradecidos em Jesus. Amém. Amém.